Aplausos 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 O outro menino aqui também Perdeu o negócio, que é o nosso parceiro A Ju foi muito difícil, né? Nossa, já passou o café Terei que ficar revendo até colchão Pra ajudar a gente É o Donas E a esposa dele é o meu Aplausos Aplausos Projeto Rádio Aplausos Também Descem Aplausos 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 Obrigado. Obrigada.